Música Para todos os raios! Para todos os raios! Mendo seus olhos e no arras em mim E como irá na diosa de mim Por que me caso com o que não é assim Se não me amas, desce o que eu prefiro Desde esse tempo não faz mais igual Esta língua e minha vida é a paz E eu tenho que poder curar Como diz Como diz Por que me quede e me quede Toda a vida é feliz Por que me amas, desce o que eu prefiro Esa vez que eu prefiro Me deixo em marcha atrás porque se chama A fortes! A fortes! Tire a pelota tapada! E entre mi Dios te pondrá a un lado Cuando te dices, mi querido, moraría A fortes! A fortes! A fortes! Me gusta sentir que estaré para siempre Pero sin marcha atrás porque sería fatal A fortes! A fortes!